Jota Ferreira é show, oferecimento a famosa e a moda famosa, jeans e confecções para todas as idades e portes físicos, sempre atualizada com a moda. Laboratório Maurílio de Almeida, Parque Solão de Lucena 81, meio século de bons serviços prestados à população. Cristal Iluminação, iluminando com qualidade, Rua Maciel Pinheiro 123, Souza Variedade, Rua Amaro Coutinho, número 44, Varadouro, telefone 3021 4790. Sim, você de ônibus, a cidade anda legal. Cremozinho, o sorvete de iogurte, muito mais gostosinho. Quero, quero, Cremozinho. Sal e Pedra, na Avenida Liberdade, 2485, telefone 8769 2560. Shopping das Bicicletas, na Rua Barão do Triunfo, em frente à Capitania dos Portos, Varadouro, Centro da Capital, Academia Geração Saúde, 3508 3584. Ok, amigos e amigas, estamos aqui prontos e preparados para mais um programa J. Ferreira Show. E hoje o programa está, olha, simplesmente maravilhoso. Vocês não podem perder, é sentar e só levantar quando terminar, viu? Está bom pra dedéu, como falam na linguagem popular. Sempre no oferecimento de famosa e moda famosa jeans para todas as idades e para todos os portos físicos. Não adianta, chegou no Semagro, lá tem pra todo mundo, é, pra todos os gostos, hein? É, calças, camisas, blusas, shorts, berbotões, calcinhas, meias, minhões, cuecas e outras confecções a preços inacreditáveis. Até pra você, minha amiga, que é sacoleira, aproveita a oportunidade e vá na famosa em qualquer uma das lojas. Nada de lá ou nada de cá, o preço é o mesmo, é tudo na promoção. E o Shopping das Bicicletas, Shopping das Bicicletas, fica na Marão do Triunfo, em frente à Capitania dos Portos. O Shopping das Bicicletas está com uma promoção pra ajudar você a pedalar, minha amiga, meu amigo. Vamos ao Shopping das Bicicletas, vamos? Vamos sim! Por falar em sim, eu me lembro do Sistema Integrado Metropolitano, levando você de Santa Rita, João Pessoa, de João Pessoa, Santa Rita e Teberi. É, com qualidade, conforto, segurança e estabilidade sim! Se você vai de ônibus, a cidade anda bem, minha amiga, meu amigo, sim! Esperando por você. É, agora não precisa, mas você demora muito na parada, hein? Você já sabe, porque o sistema é online e você já sabe a hora que o ônibus vai passar aí na parada, hein? Que você espera sempre! Então, meu amigo, minha amiga, vamos agora cantar com Carla Carola! Ter um homem igual você, te aguentei por muitos anos, mais um dia me cansei. Ter um homem igual você, te aguentei por muitos anos, mais um dia me cansei. Então, escute meu relator. Outro me beijou, me abraçou, até minha alma estremeceu. Me lembrei de você, com ele só senti prazer. Há muito tempo não sentia tanto fogo, e até pensei que me queimava todo o corpo. E me amou, cuidou de mim, muitas coisas me ensinou. Me entreguei em viver, tudo que não conhecia. Não tenho mais nada pra falar, não venha mais me procurar. A minha vingança é o final da nossa história. E com a mesma moeda te paguei infeliz. Hoje olha a sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você. Aí você vai saber o que eu aprontei por aí. Com a mesma moeda te paguei infeliz. Hoje olha a sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você. Aí você vai saber o que eu aprontei por aí. Sabe quem chegou? Carla Carola. Jota, menina. Jota, menina. E me amou, cuidou de mim, muitas coisas me ensinou. Me entreguei em viver, tudo que não conhecia. Não tenho mais nada pra falar, não venha mais me procurar. A minha vingança é o final da nossa história. E com a mesma moeda te paguei infeliz. Hoje olha a sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você. Aí você vai saber o que eu aprontei por aí. Com a mesma moeda te paguei infeliz. Hoje olha a sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você. Aí você vai saber o que eu aprontei por aí. Mais palmas, mais palmas. Mas de pé, de pé, de pé, de pé, todo mundo em pé, em pé. Valeu, galera, obrigadão. Palmas também pra esse balé maravilhoso que é o seu balé. Então, cadê as palmas? Palmas pras meninas. Ok. Prazer enorme estar aqui de novo. Prazer todo meu. Você de volta aqui. Eu de volta. Manda um beijo pra galera aqui que tá sempre curtindo. O pessoal também que me adicionou no Facebook. Um beijo grande. Com a mesma moeda. E o título desta música? O título desta música é Com a Mesma Moeda. É a vingança. A vingança de uma mulher traída. Não é isso? Tá vendo aí Zim Maçom, conhecido boi de rei. A vingança de uma mulher traída. A vingança de uma mulher traída. Isso. A vingança de uma mulher traída. Vamos cantar mais uma. Mas antes passe o número do telefone pra contato. Isso. O contato de show é 8585-8809. Repetindo, 81. 81-8585-8809. Falar com o Carlos. Carlos. Isso. Então, de volta. Jota, teve pessoas que pediram pra você mandar beijo. Meu figurinista André Schneider pediu pra você mandar um beijo pra ele. Então vai um beijo. E um beijo também pro cowboy. Com sabor de tudo que é gostoso. Um beijo pro cowboy e pra Nea também. Lá de Vitória que mandaram beijo. Um beijo. E o meu amigo de Pernambuco, que faz o contato com a gente direto, está, olha aí. Johnny Bell, um beijo pra você. Johnny Bell. Coisa boa, legal. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Qual é a boa? A boa é a palhaça da sua história. Então fica à vontade. Pronto pra mim já deu. Não aguento mais você. Foi a última chance que te dei. Cansei de me indigar sua atenção, de esperar sua negação. Mas eu sei que vai chegar o dia que você vai perceber. Quando olhar para o lado, procurar e não me ver. O amor que eu sentia por você acabou. Sua chance passou, seu expediente terminou. Porque aqui não tem mais nada pra você. Pegue suas coisas, vá embora. Cansei de sempre ser a palhaça da sua história. O amor que eu sentia por você acabou. Sua chance passou, seu expediente terminou. Porque aqui não tem mais nada pra você. Pegue suas coisas, vá embora. Cansei de sempre ser a palhaça da sua história. Vai chegar o dia que você vai perceber. Quando olhar para o lado, procurar e não me ver. O amor que eu sentia por você acabou. Sua chance passou, seu expediente terminou. Porque aqui não tem mais nada pra você. Pegue suas coisas, vá embora. Cansei de sempre ser a palhaça da sua história. O amor que eu sentia por você acabou. Sua chance passou, seu expediente terminou. Porque aqui não tem mais nada pra você. Pegue suas coisas, vá embora. Cansei de sempre ser a palhaça da sua história. A palhaça da sua história. A palhaça da sua história. Então vocês curtiram aí Carla Carola? Essa cantora é demais. Sucesso. E vai ser sucesso permanente. Minha querida amiga Carla Carola. Meu abraço, hein? Vamos agora com As Marias. As Marias! As Marias! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! A porrada As Marias! Ao vivo, meu filho! Vem no remelexo, meu bem, vou no remelexo também Remexendo, mexendo a cintura, nesse vai e vem Vem no remelexo, meu bem, vou no remelexo também Remexendo, mexendo a cintura, nesse vai e vem O forró de pé de serra, moreno, faz o corpo estremecer Puxa, bebo, bom danado, pega esquentado, teu lado dançando bem agarrado O sangue chega a ferver Só sabe quem já dançou até o dia atuaria Que o sanfoneiro não cochila, tomando um gole de pinga, bota o fole pra chorar Vem no remelexo, meu bem, vou no remelexo também Remexendo, mexendo a cintura, nesse vai e vem Vem no remelexo, meu bem, vou no remelexo também Remexendo, mexendo a cintura, nesse vai e vem O chamego é da mulher nordestina que confida pra mexer Dentro, fora do salão, meu amor, minha paixão, por forró é um prazer Essa é nossa raiz, nossa cultura popular É a marca do nordestino, brasileiro, ô menino, vem pra gente chamegar Vem no remelexo, meu bem, vou no remelexo também Remexendo, mexendo a cintura, nesse vai e vem Vem no remelexo, meu bem, vou no remelexo também Remexendo, mexendo a cintura, nesse vai e vem O chamego é da mulher nordestina que confida pra mexer Dentro ou fora do salão, meu amor, minha paixão, por forró é um prazer Essa é nossa raiz, nossa cultura popular É a marca do nordestino, brasileiro, ô menino, vem pra gente chamegar Vem no remelexo, meu bem, vou no remelexo também Remexendo, mexendo a cintura, nesse vai e vem Vem no remelexo, meu bem, vou no remelexo também Remexendo, mexendo a cintura, nesse vai e vem Todo mundo aqui vai dançar Então todo mundo forró, forró piou aí com as Marias Curtiu aí a beleza e o sucesso de Carla Carola Olha quem chegou, foi Carla Carola Sabe quem chegou? Carla Carola Depois as Marias e com essa nós vamos a um pequeno intervalo E a gente volta já já Surge em Jaguaribe o novo conceito em academia Academia Geração Saúde Localizada próxima ao IFPB Vizinho ao Gordo do Carburador Matrículas abertas Promoção de inauguração a partir de 60 reais Ligue 3508-3584 Faça já a sua matrícula Academia Geração Saúde Sim, sistema integrado metropolitano Transporte coletivo com segurança, conforto e estabilidade Santa Rita, João Pessoa, Tibiri Sim, gestão integrada Focando a qualidade do transporte público de passageiros por ônibus Na região metropolitana de João Pessoa E tem mais, itinerário online Sim, você de ônibus A cidade anda legal Cremozinho e gostosinho Meu dia bem coloritinho A minha vida mais cremosa Mais alegre, mais gostosa Mais sabor de cremosinho É como a praia, na escola No caminho a qualquer hora Quero, quero cremosinho Cremozinho, um sorvete de iogurte Muito mais gostosinho Quero, quero cremosinho Faça da iluminação do seu ambiente uma preciosidade Na Cristal Iluminação, você dispõe de técnico especializado Para elaborar projetos de iluminação com orçamentos sem compromisso Cristal Iluminação Tem variedade, tem o menor preço Rua Marcel Pinheiro 123 Você já conhece as lojas? A famosa e a moda famosa? É isso aí, são quatro lojas com o melhor da moda infantil e adulto Jeans, camisas, blusas, moda praia, aeróbica e moda íntima Não deixe de visitar uma de nossas lojas Famosa e moda famosa Quatro lojas de pura elegância Em Souza Variedades você encontra utilidades para o lar Brinquedos, artigos para a Copa do Mundo Ferragens, importados, rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar E muito mais Tudo o que você precisa para o seu lar em um só lugar Souza Variedades Rua Marocoutinho, número 44 Telefone 3021 4790 Um mundo de variedades em suas mãos Quando nós escrevemos um diagnóstico Nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida É muita responsabilidade É por isso que você nos escolhe sempre Laboratório Maurílio de Almeida Da sua inteira confiança Autocouros, capotaria, som e acessórios Alarme, trava, revestimento, fumei, bancada de couro a preços imbatíveis Avenida Beira Rio, número 420, Torre Telefones 3222-3300 e 8854-4715 O Shopping está com uma grande promoção em bicicletas, peças e acessórios Bicicletas a partir de 150 reais Veja só esta oferta Bicicleta Mônaco de Alumínio 630 reais Corre lá, o Shopping das Bicicletas vai te ajudar a pedalar Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito E neste mês da Copa, nas compras acima de 100 reais O cliente ganha o cupom para concorrer a uma bicicleta de aço Aro 26, Shopping das Bicicletas na Rua Barão do Triunfo Em frente à Capitania dos Portos, centro da capital Agora em Bahia tem Sal e Pedra O lugar ideal para você fazer uma boa refeição Um restaurante com os melhores pratos Um atendimento de primeiro mundo E higiene em primeiro lugar Aperto diariamente com música ao vivo no final de semana Sal e Pedra Na Avenida Liberdade, 2485 Telefone 8769-2560 Bateu, amassou, arranhou, quebrou Não esquente a cabeça A oficina Monticião oferece serviço de alta qualidade Em mecânica, funilaria e pintura Pelos melhores preços da cidade Oficina Monticião, Avenida Beira Rio 87, Torre 3241-1157 Então continuamos com o nosso programa aqui na TV Arapuan Canal 14, João Pessoa, Canal 11 Em Campina Grande E você que é muito mais importante conosco, não é? Participando aí, sentadinha na poltrona Nos acompanhando tranquilamente Mando o meu abraço para vocês aqui em Mangabeira Vocês em Baguê também Em Santa Rita também Agora cremosinho, gostosinho, gostosinho É, sorvete de orgulho cremoso Cremosinho, cremosinho fica na rua Celina Marques da Fonseca Em Santo Amaro, distrito de Santa Rita Na principal, ali pertinho do viaduto Não é, Nunes Maravilha? Alô, seu Adolfo, alupado Ao meu abraço e obrigado pela audiência Vamos cantar? Vamos! Quem chega cantando pra gente é a loiríssima Ou seja, a loiruda Carol Kebis Boa tarde, Jota Vamos ficar de fé Vamos celebrar o Criador O nosso Salvador Vamos lá A minha fé Vou despertar Do ar mais alto Vou mergulhar Na imensidão Do teu poder Vou muito além Do que eu posso ver Vou mover os montes Vou chegar mais longe Eu vou seguindo a minha fé A fé em Deus Do seu poder E o que não vejo Mas que posso crer A fé em Deus Do seu poder Do que não vejo Mas que posso crer Eu vou lutar Eu vou vencer O que me espera O que me espera Sei que vai valer A fé em Deus O que me espera A fé em Deus O que me espera A fé em Deus A palavra da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É poder de Deus Eu vou seguindo a minha fé Eu vou seguindo a minha fé Do que não vejo Mas que posso crer Mas que posso crer Que já estou em gravação Já está convidado antecipadamente Mais uma Vamos lá Mais uma música da Carol Kettys Uma nova Já do CD novo Então vamos lá Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai-me Enquanto está perto Quando eu quero conversar Com você Desabafar Falar o que acontece Com meu coração É de controle do meu lado Você nunca me esqueceu Desde quando eu estive errada Nos seus braços me acolheu Eu tenho tanta coisa pra contar Mas sei que sabes tudo sobre mim Eu vou me ajoelhar Eu quero te buscar Revela-te a mim, Senhor Eu quero ouvir tua voz Me faz sentir tão bem Aqui é o meu lugar Tua presença Eu venho te adorar Eu venho te adorar E sendo assim quem sou Com meu coração me amou E me fez casa do Senhor Você pode falar com ele Ele pode ouvir Ele pode ouvir Quando eu quero conversar Com você Desabafar Desabafar Falar o que acontece Com meu coração Eu te encontro do meu lado Você nunca me esqueceu Mesmo quando estive errada Nos seus braços me acolheu Eu tenho tanta coisa pra contar Eu sei que sabes tudo sobre mim Eu vou me ajoelhar Eu quero te buscar Revela-te a mim, Senhor Eu quero ouvir tua voz Me faz sentir tão bem Aqui é o meu lugar Tua presença Eu venho te adorar Eu venho te adorar E sendo assim quem sou Com graça me amou E me fez casa do Senhor Vem te arredor Vem te arredor Vem te arredor Você está descansado De apremidos Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo E aprendi de mim Que sua mão se reunida Desencoração E atirei o descanso Eu quero ouvir tua voz Me faz sentir tão bem Aqui é o meu lugar Tua presença Eu venho te adorar E sendo assim que sou Com essa minha mão Eu me fiz casa do Senhor Então meus amigos e minhas amigas Todo mundo cantou aí com o Carol Kedis Agora é hora de uma outra loira Essa é a verdadeira loiruda mesmo Estou falando de Rayane e Stephanie Isso aí, dança ali, vai E assim Ei, Sil, popozuda, popozuda Eu quero que você seja, quero que você seja Top da palavra que o paçoca é um babá Menina patrocina quando chega de carro No meio das novas e preto Chega tirando uma, rebolando até o chão Gente, eu sou a tia, deixando os playboy na mão Não tá ligando muito pra esse tal sentimento Você baixa toda, viu? Foi! Só lamenta agora Desce, desce Se dilagar Desce, desce E sem parar Desce, desce Desce até o chão Desce bem gostoso Desculpa, isso eu sou a mina Sou eu que te honra Menina patrocina, seu monopato Não desmota Não é isso, eu sou a mina Sou eu que te honra Eu faço a minha lei E não é Desculpa, isso eu sou a mina Sou eu que te honra Menina patrocina, seu monopato E não é isso, eu sou a mina Sou eu que te honra Eu faço a minha lei E não faço a glória Desce, desce 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 Desce, desce É ela e sefone E o porro na vibe Vem, vem Pra tocar em todos os faredóis Desce Eu quero ouvir você Você, quero ouvir tu comentar Top da balada Que passou o meu papá Menina patrocina Quando chega de garrão No meio das avias A menina do paletão Chega tirão Rona, rebolando até o chão Gente, eu sou o dia Deixando os playboy na mão Não tá ligando muito Pensa e dá um sentimento Se apaixonou E o sol é que te honra Desce, desce Desce devagar Desce, desce Desce sem parar E desce, desce Se tem o chão Desce bem gostoso Desculpa, isso eu sou a mina Se eu quero te honra Menina patrocina Você não tá do nosso paletão aí Eu faço a minha lei E não é Desculpa, isso eu sou a mina Se eu quero te honra Menina patrocina Você não tá do nosso paletão Não, isso eu sou a mina Se eu quero te honra Eu faço a minha lei Nono é Desculpa, isso eu sou a mina Se eu quero te honra Menina, patocinha, seu montar Viva lá isso, eu sou a menina Se eu te cura E o consomino, eu sei que não é da sua conta Ai, senhora Jota Ferreira é show, hein Ele se apaninha E o Corona vai vir Sua Jota Ferreira É a rainha do panadão Qual o telefone pra contato? Olha, o telefone de contato é o 88068713 Quando nós escrevemos um diagnóstico Nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida É muita responsabilidade E é por isso que você nos escolhe sempre Laboratório Maurílio de Almeida Da sua inteira confiança A famosa e a moda famosa Tem tudo em jeans Para homens, mulheres e crianças Para todos os portes físicos Pelos menores preços São calças, camisas, blusas, shorts e bermudões Meões, cuecas, calcinhas Toda a linha praia A preços inacreditáveis Você vai se vestir Vai andar atualizado com a moda E vai gastar pouco somente Na famosa e na moda famosa Que recebe agora Um tubilhão de novidades Só para você se vestir bem Gastando pouco Na rua Riachuelo tem a famosa e a moda famosa Mas também tem na Praça Aristides Lobo Tem no Parque Solon de Lucena E na Santo Elias Famosa e moda famosa São quatro lojas de pura elegância Quero, quero, cremozinho Cremozinho O sorvete de iogurte Muito mais gostosinho Quero, quero, cremozinho Muito bem Todo mundo curtiu aí A Carol Kedis Que fez um sucesso aí com É sucesso aí cantando gospel Depois a gente Chamou aí a Rayane Stephanie Outro sucesso também Manda um abraço para os pais da Rayane Gente fina Pessoas que pela qualidade Pelas quais Eu tenho um grande respeito Meu abraço, hein? Com essa nós vamos Agora a um pequeno intervalo Mas a gente volta já já Surge em Jaguaribe O novo conceito em academia Academia Geração Saúde Localizada próxima ao IFPB Vizinho ao Gordo do Carburador Matrículas abertas Promoção de inauguração A partir de 60 reais Ligue 3508-3584 Faça já a sua matrícula Academia Geração Saúde Sim, sistema integrado Metropolitano Transporte coletivo com segurança Conforto e estabilidade Santa Rita João Pessoa Tibiri Sim, gestão integrada Focando a qualidade do transporte público De passageiros por ônibus Na região metropolitana De João Pessoa E tem mais Itinerário online Sim, você de ônibus A cidade anda legal Minha vida mais cremosa Mais cremosa